Boas malta, sejam bem-vindos então aqui ao primeiro vídeo do novo EA FC e hoje vou estar a mostrar-vos qual é a melhor equipa inicial, a Starter Team para vocês começarem neste novo jogo sem gastarem qualquer FIFA Points esta equipa irá rondar mais ou menos as 50 mil moedas portanto, se gostarem, deixem o like e se inscrevam no canal A formação que então vou utilizar será a 4-4-2 e para quem não sabe, o site onde estou a fazer esta equipa é o EasySBC O guarda-redes vai ser o Diocosta, acho que um guarda-redes para este tipo de orçamentos podia ser o Diocosta, podia ser outro, vou testar o Diocosta no sentido das químicas A lateral direita então vai ser o BA do Benfica é um lateral com um peso de 93, 77 de agilidade tem bons inícios também ali do físico, com 84 de agressividade e 86 de stamina, 103 de camoves e 5 de refute O lateral esquerdo será então no Tavares mais uma vez vou dar preferência numa equipa onde tenha muito peso sei que não tem muita defesa mas obviamente com uma shadow acabará por ajudar muito tem 4 weak foot que é bastante interessante para um lateral esquerdo deste tipo de low budget Os dois centrais vão ser então o St. Just e o Van de Ven reparem bem, são dois centrais com pelo menos 85 de peso cada um deles é mais uma posição onde o pace é muito, muito importante o St. Just acredito seja uma carta completamente absurda 94 de aceleração, 99 de sprint speed com 75 de agilidade ele tem 1,86m, malta eu acho que esta carta vai ser muito, muito meta Por outro lado, o Van de Ven é um central também muito rápido é da Premier League, que vai ser talvez um bocadinho mais caro por ser da Premier League obviamente, não tem grande agilidade mas obviamente o seu pace tem 1,93m que é muito alto boas stats de jumping e obviamente a nível de defesa também tem grandes, grandes stats No meio campo vou optar então por uma dupla portuguesa sendo que um deles é o Mateus Nunes o outro é o Jetson Fernandes obviamente são dois jogadores muito complexos tem os dois com todas as stats acima de 70 que é bastante interessante para dois médios que tenham características boxe-to-boxe acredito que o Jetson Fernandes pode ser aquele médio um pouco mais defensivo e o Mateus Nunes pelo pace também tem pode ser um médio mais boxe-to-boxe com uma maior capacidade de chegar à área tem 79 de agilidade um bom sprint de speed 86 e também boas stats ali do físico e de passe já o Jetson é 4-3 é alta-alta também 83 de agilidade com um pace também bastante interessante na direita vou então optar pelo Rafa obviamente um jogador muito rápido se não me engano é um 4-3 exatamente alta média 93 de pace 94 de tríade com 98 de agilidade atenção a esta agilidade capaz de ser muito interessante e também tem stats de remates obviamente neste caso com o finisher muito muito interessantes do lado esquerdo vamos ter então Danjuma mais um jogador da Premier League já com o estilo de química em caçador ele precisa ter 88 de aceleração 92 de sprint speed 4 de skill moves 4 do weak foot que pelo menos é o mínimo sei que o Rafa tem 4-3 mas não é um ponto de lança então ok pode ter 3 do weak foot e obviamente com o caçador terá então 87 de remate e com 83 de agilidade por fim os dois pontos de lança vão ser João Félix e Jéssica Silva são dois pontos de lança que eu aprecio bastante por terem 5 start skill moves acho que Jéssica pode ser uma carta bastante OP porque com o caçador fica com 93 de aceleração 87 sprint speed com 86 de finishing tem grande agilidade acho que esta agilidade incluindo então os 5 skill moves podem ser muito muito interessantes por outro lado o João Félix também tem os 5 skill moves com 4 weak foot para quem sabe eu adoro por exemplo fazer elásticos normais elástico invertido patear da frente do defensor e finalizar mais uma vez com o caçador terá então uma aceleração de 90 sprint speed 88 88 de agilidade e também grande estados para rematar esta foi então a equipa final com um orçamento de 50 capa bem malta espero que tenham gostado aqui do vídeo para mim é uma equipa muito completa tem jogadores de 5 start skill moves na frente que é muito importante para encontrar o espaço a finalizar é uma equipa composta por jogadores muito rápidos todos sabemos que o Ultimate Team é um jogo onde necessariamente temos que ter jogadores rápidos no nosso plantel e para um orçamento de mais ou menos de 50 mil moedas esta foi uma equipa muito interessante que encontrei obviamente vou estar aberto então a que vocês deixem nos comentários alterações jogadores que acham que podem ser interessantes neste tipo de equipas de low budget vou também deixar aqui na descrição o link para este site que vos permite criar equipas e também permite-vos criar essas equipas com o vosso orçamento ou um orçamento que desejam então começar neste FIFA seja de 51 moedas 100, 200 ou então 1 milhão por exemplo por outro lado também deixe aqui em baixo os links nas minhas redes sociais sou muito ativo quer no Instagram quer no TikTok para tutoriais de FIFA podem também me acompanhar no Twitter numa vertente mais profissional da época competitiva do mesmo podem também seguir através da Twitch vai ser lá onde eu vou começar a fazer live streams com muita frequência e é também lá onde podem me acompanhar não só eu a jogar eu a tirar dúvidas em live stream obviamente como também ajudar a montar os vossos planteiros se gostarem deste vídeo não se esqueçam de deixar o like comentar obviamente as atrações que vocês fariam também que outros vídeos ou que outro tipo de budget querem que eu faça equipas e obviamente deixem o like subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo Próximo 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 Obrigado.